As princesas da Disney, com certeza, são as grandes responsáveis ali por tudo que a empresa se tornou hoje em dia. Já foi envenenada? Não! Amaldiçoada? Não! Sequestrada ou escravizada? Não! Tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia? Mas se tem uma coisa na Disney que quase ninguém dá bola essa coisa são os príncipes. Os pobres coitados, por muito tempo, nem tinham nome, pô. Como os bunda-moles lá do príncipe da Branca de Neve e o da Cinderela, que muitos chamam de encantado mas obviamente esse não é o nome dele. Porém, com o passar dos anos, esses personagens finalmente começaram a ganhar muito mais personalidade e passaram realmente a ter importância nos filmes. Eu sou o Imaginago, e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos príncipes que eu considero os melhores da história da Disney. Bora relembrar aqui aqueles príncipes que realmente fizeram a diferença no filme, tá? Roda a vinheta e vamos nessa! Gente, um príncipe farofa da Disney, vamos chamar de farofa aqui eles têm três características basicamente manjadas, clichês. Primeiro que eles sempre têm uma beleza bem fora do comum sendo apresentados como os caras mais bonitos e perfeitos da face do reino. Depois disso, vem aquela velha característica básica chamada herança onde os príncipes quase não têm história de fundo porque sempre tiveram uma vida de fartura e bonanças. E por último, tem aquela velha característica e manjada do cavalo branco. Tem que ter um cavalo branco pra ele andar, porque ele é perfeitinho. Bom, agora que você sabe identificar um príncipe farofa da Disney vou falar de um príncipe aqui, que é o nosso primeiro da lista que literalmente não cumpre nenhuma dessas características que eu tô falando aqui agora, a princípio. Eu tô falando do carismático, do inesquecível Flynn Rider legendado e que é popularmente conhecido como José Bezerra. Top 1 melhores nomes da Disney! De cara, você já dá pra perceber que ele não é um príncipe percepcionalmente bonito, né, já que a boa aparência dele não surte efeito nenhum na Rapunzel ali no começo do filme. Há quem duvide disso, há quem tem um crush nele. Com a voz do Luciano Huck é um pouco mais difícil mas tem gente que tem mesmo assim, cada um com seus gostos. E além disso, tem um fato muito importante que o José Bezerra é o primeiro príncipe da Disney que tem barba. Isso aí já mostra que ele é um príncipe diferenciado. E não adianta falar do Febo lá, do Cocunda de Notre Dame porque ele não é um príncipe, tem barba, mas não é príncipe. Além disso, ao contrário da maioria dos outros príncipes da Disney o Flynn Rider não teve nenhum luxo durante a sua infância. Já que o coitado cresceu sozinho em um orfanato sonhando com as aventuras e riquezas que ele lia ali nos livros. E é por isso, inclusive, que ele se tornou um bandido pra poder alcançar esses objetivos que ele via nos livros de um bandido. Bizarro. Mas ele era um cara claramente quebrado, até ele conhecer a Rapunzel que é que mostra pra ele como que a vida é mais do que ouro e jóias e converte ele de um bandido safado pra um príncipe respeitável. É uma metáfora legal, eu gosto de Enrolados por causa disso. Porque a Rapunzel cura o Flynn Rider no sentido metafórico, né. Ela cura a cabeça imbecil dele. E ela tem um poder de cura literal. Pô, isso é muito bonitinho! Por conta disso, de todos os príncipes da Disney, na minha opinião o Flynn Rider é um dos melhores, porque ele é diferenciado. E pra finalizar, a gente não pode esquecer a terceira característica dos príncipes farofa, que é um grande alazão branco. Que inclusive, isso é uma piada feita em Shrek 2. Mas em Enrolados, existe sim um cavalo branco, como os das antigas histórias. Mas a diferença aqui é que ao invés de ser um meio de locomoção ele caça o nosso príncipe encantado e se torna parceiro dele mais pra frente só. Inclusive, ele ajuda ele nas batalhas e tudo mais. O que só mostra como Enrolados é um filme muito criativo e que adora brincar com as nossas expectativas, né. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você já imaginou você nascer azarado o suficiente pra, logo no seu nascimento alguém já querer te matar? O quê? Pois é, acho que ninguém imagina isso. Mas o Hércules, coitado do Hércules, passou por isso na mão do seu tio Hades. Ele queria dar cabo dele logo quando ele nasceu por conta de uma profecia que ele ouviu. E por que me abandonaram na Terra? Não me queriam? É muito azar. E cara, mesmo que o Hércules já tenha nascido com poderes seja o único príncipe que nasceu com poderes eu gosto muito dele, eu acho que ele é um dos melhores da Disney. Ai, mas o Hércules não é um príncipe? Ele é um semideus? Gente, o pai dele é o rei do Olimpo, não é? Ele é o rei dos deuses, não é? Então se o pai dele é um rei, o que é ele? O príncipe, pô! Ser um semideus não tira dele o título de príncipe também. Naquele caso ali, sim. Tem que falar isso, porque a galera do Percy Jackson vem aqui, cara, enfurecida corrigir a gente. Mas voltando pra história do Hércules, a evolução dele como personagem também é absurda. Porque depois das maracutaias lá do seu tio Hades o Hércules acaba caindo no mundo dos mortais. Ele é criado por um casal de pessoas comuns como se ele fosse um humano qualquer. O problema é que a gente já sabe, né, ele não era um humano comum. Pelo contrário, ele tinha uma superforça ali desde criança. E ele acabava causando muita bagunça por conta disso. Direto e reto, ele acabava destruindo o patrimônio dos outros. E a vila, no geral, ali não via ele com bons olhos. O que fez ele crescer se sentindo totalmente deslocado e inseguro. E ele só começa a evoluir de verdade quando ele descobre o seu verdadeiro passado. Ele encontra o propósito da sua vida que é partir em uma jornada épica para se tornar um verdadeiro herói. Não me cansarei, vou vencer distâncias. Quer calar a boca? E a partir daí, a gente vê ele criando confiança aprendendo a usar os seus poderes, se apaixonando, sendo traído no final. E se superando ao decidir sacrificar a sua vida por conta do seu amor. Que é o momento épico que eu já falei aqui no canal. É quando ele mergulha no Rio Styx pra poder salvar a Maggie. Mesmo sabendo que ele iria morrer. Você não poderia estar vivo só se fosse um deus! É um ato muito bonito, é um ato heróico. Que faz com que ele se torne finalmente um deus pleno. E uma pessoa completamente diferente daquele Hércules que começou o filme, cara. Muito legal! E é por isso que o Hércules, pra mim, é um dos príncipes mais legais da Ginny. Tinha que estar nesse vídeo aqui. E se você não concorda comigo, você tá errado. Simples assim, isso aqui é uma imagem de ditadura. Meus caros amigos imaginários, eu tenho que admitir uma coisa aqui. Talvez eu tenha sido injusto no começo desse vídeo quando eu defini o que era um príncipe farofa. E o motivo disso é que o próximo príncipe que eu coloquei nessa lista aqui ele tem literalmente todos os requisitos de ser um príncipe farofa. Mas ele não é farofa. Tá brincando, né? Ele é um príncipe bonitão, ele é herdeiro, ele tem um cavalo branco. Mas ao mesmo tempo, o cara é um berés, o cara é casca-grossa. O cara é do balacobaco. Eu não sei nem o que é um balacobaco. Nós estamos falando aqui do Príncipe Philip. Um dos protagonistas da animação original de A Bela Adormecida. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Muita gente não sabe, porque muita gente não assistiu A Bela Adormecida. Mas a realidade é que ele foi o primeiro príncipe da Disney a ser mais do que um acessório bonitinho. E dizem por aí que o motivo é porque os desenhistas da Disney, naquela época tinham uma dificuldade gigante pra desenhar homens. Isso é inacreditável pra mim, eles não conseguiam desenhar homens direito. Então eles davam poucos papéis para homens, porque eles não sabiam desenhar homens. Por isso que só tem mulher nos filmes da Disney ou animais. Mas em A Bela Adormecida, o Príncipe ganhou um papel ativo e mostrou que serve pra muito mais do que cometer o crime de beijar uma pessoa desacordada no meio da floresta. É complicado, né, Disney? O quê?! O Príncipe Philip é um cara extremamente corajoso. E logo de cara, ele já é capturado pela Malévola que planeja deixar ele acorrentado até a sua morte. Mas ele não deixa isso barato, não. E com a ajuda das fadas mágicas, ele se liberta e ele impõe ali a sua espada da verdade e o seu escudo da virtude. E ele sai cavalgando no seu belo cavalo branco pra derrotar o mal encarnado, que é a Malévola. E com todos os poderes do mal… O cara enfrenta espinhos, raios, demônios e até um dragão que cospe fogo tudo na unha, cara. E no final, ele acaba conseguindo derrotar a Malévola. Vá com quebranto, sem coração, cerquem o castelo com a minha maldição! Ele vai lá e resgata a Aurora com a permissão das fadas que elas disseram, ó, beija essa menina aí porque assim ela vai sair do sono eterno dela. Então ele vai lá e beija. Eu sei que parece clichê, pô. É um príncipe num cavalo branco com escudo, uma espada derrotando um dragão. Só que esse filme aí que começou esse clichê, praticamente. Não tinha nada disso parecido antes, então é um mérito. É por isso que o Príncipe Philip é, sem dúvida, um dos melhores príncipes, né. Um dos mais corajosos e interessantes da Disney. Imaginaram, mas sem as fadas, o Príncipe Philip não seria nada? É claro, sem as fadas, ele não derrotaria a Malévola. Mas a Malévola é um absurdo também, né. Mas pô, sem a bravura que o Príncipe Philip tem de encarar pô, a Malévola de cara, pô, ele podia ter todo o poder do mundo que ele não ia conseguir derrotar ela, pô, ele foi muito corajoso. E ainda falando aqui de príncipes que, né, derrotaram feiticeiras malvadas, nós temos que falar de um príncipe aqui que merece todo o respeito também. Porque o cara é agressivo, na hora que tem que ser, o maluco vai lá e faz. Eu tô falando, é claro, do Príncipe Eric, de A Pequena Sereia. Este ar salgado e este vento no rosto... Ah, é um dia perfeito no mar! Esse cara já é apresentado pra gente como um jovem sonhador e extremamente romântico, que logo no início do filme já deixa claro que ele não é um príncipe comum que ele não quer se casar com uma princesa apenas por interesse. E a gente tem a confirmação disso no naufrágio. Quando o barco dele afunda, ele é salvo pela Ariel. Ele fica completamente apaixonado pela voz da garota que o tinha salvado. E ele mesmo sem saber quem é ela, ele fica completamente obcecado em se casar com ela, se for possível. O problema é que justamente essa paixão desesperada faz ele quase se casar com a Úrsula, que havia roubado a voz da Ariel. Mas depois de descobrir a verdade, o Príncipe Eric é que mostra toda a sua bravura ao enfrentar uma bruxa do mar gigantesca só pra salvar a sua amada. E além disso, só com a inteligência dele, tá? Ele consegue pegar um barco e fincar a ponta dele na barriga da bruxa e matá-la. Ele derrota ela com pura estratégia, um monstro gigantesco que tinha o poder do rei dos mares. Vai me dizer que esse cara não é um absurdo, pô? Um monstro com o poder do rei dos mares, com o poder do Tritão foi derrotado por um homem, sem ajuda de fada, sem nada. Não tem desculpa, o cara é absurdo. O Príncipe Eric é incrível, cara, ninguém pode me convencer ao contrário disso, pelo menos em questão de bravura, o cara é brabo. Agora, o próximo Príncipe que a gente vai falar aqui é um tanto quanto diferenciado. Ele é estranho, ele é… talvez é. Sem dúvida, esse aqui é o Príncipe mais peludo dessa lista. É que o Príncipe Eric também tem uma cara de Tony Ramos ali embaixo, né? Não sei se de fato essa informação procede. Sou todo peludo, não vou esconder. E o Príncipe da Vez aqui é o grandiosíssimo Simba do filme O Rei Leone. Mas imaginago, ele não é um ser humano. Como é que ele pode ser um príncipe da Disney? Galera, dá uma olhada no nome do filme. O Rei Leão! O cara é o filho do Rei Leão, ele é o quê? Ninguém narante! O que o Mufasa era o Rei Leão, obviamente o Simba era o Príncipe Leão, pô. É o nome dele. Inclusive, tem uma música inteira no começo do filme dele dizendo o quanto que ele quer que o pai dele morra pra que ele finalmente possa ser um príncipe. Já percebeu isso? É um pouco bizarra essa música, depois que você para pra pensar que ele tá desejando a morte do pai. E o que eu quero mais é ser rei! A história do filme gira justamente em volta da evolução do Simba que era um príncipe, né? Ele era um leão fraco e ingênuo. E ele evoluiu ao longo do filme pra um leão responsável e corajoso que é capaz de governar o reino inteiro. Por conta disso, se a gente analisar bem, ele foi um ótimo príncipe, pô. Ele, inclusive, abriu mão de uma vida boa que ele tinha ali na floresta pra poder voltar só pra retomar o trono do seu pai e salvar o reino. E ele não se importava em enfrentar a maldade do tio Scar e também todas as hienas que estavam ali do lado dele, que ele sabia que estavam lá. Então, galera, pra ser um príncipe e mais de top, um príncipe agressivo, um príncipe, pô, casca grossa, não é uma coisa que te dá liberdade pra você beijar a princesa da Disney, não! Isso é uma posição de grande responsabilidade que o Simba cumpriu com muito empenho. E o Simba, pô, o Simba é absurdo demais, cara. No segundo filme, então, eu nem falo como é que ele é absurdo. Dessa forma, sem grande desenvolvimento romântico, o Simba foi, sim, um dos melhores príncipes da Disney. Tudo bem que ele vira príncipe por pouco tempo, né? Porque acontece aquilo ali logo no começo do filme. Mas tecnicamente, ele acabou sendo príncipe. Vida longa ao rei! Pô, galera, é demais eu te pedir um like nesse vídeo aqui. Deixar um like aqui, rapidinho, clicar aí embaixo pra me ajudar pra caramba, continuar fazendo meu trabalho aqui. Não é demais, né? Clica aí, tamo junto, muito obrigado. Vou deixar aqui, ó, um vídeo pra você assistir, se você gostar. Desse aqui, você vai gostar desse aqui também, tá? Pode comentar aí se faltou um príncipe aqui. Eu acho que vocês vão falar de Frozen, né? Não acho… Enfim. Tamo junto, valeu! Fui, não quero falar mais nada!